Condomínio Costa Atlântico, aqui no bairro da Saúde. 4, já está totalmente vendido. Se você quer alguma unidade já pronta, tem o 3. 3, poucas unidades. Poucas unidades, se quiser pronta, tem que correr. Agora a gente vai estar falando mesmo, Costa Atlântico 2, pronto agora para outubro. Para você que quer, fugir do aluguel. Para você que quer pagar a prestação baixa, porque com o financiamento da caixa, olha, menos de 500 reais sai a prestação, não é isso? Quer saber o certinho? Conta. 484 reais por mês. Não dá nem para acreditar, né? Não dá nem para acreditar. Localização, gente, faça acesso para ver no cursino. Você tem também pela Guilherme Cote, não é isso? Miguel Estefan, você tem também um fácil acesso para o Jardim Botânico, para o Simba Safari. Tudo próximo, para você viver bem, tem uma região arborizada, muito bonita. São dois dormitórios com terraço, a gente tem que falar como o apartamento é espaçoso para dois dormitórios. Como as janelas são grandes, como você vai ter ventilação para viver bem com a sua família. E o acabamento que a Cegos faz também, né? Sem dúvida, quando você visitar o decorado, vai ver, é fantástico. Vai se apaixonar. Dois dormitórios com terraço, quer saber o que tem de lazer? Tudo, olha, piscina é tudo infantil. Você tem salão de festas, quadra poliesportiva, churrasqueira, projeto paisagístico muito bom. Você tem playground, você tem garagem, você tem antena coletiva. Para um pouco e pensa. Está fugindo do aluguel? Ótimo. Mas é claro que você quer ter uma ótima condição de vida. Isso é importante falar, não é verdade? E é muito gostoso. Quer dizer, o ambiente fica gostoso, né? E a forma de pagamento para você poder entrar nesse apartamento é muito simples. Conta, conta, conta. 5 parcelinhas em 1.240 reais. Bárbaro. Assume o financiamento da Caixa Econômica Federal com essas parcelas abaixo de 500 reais e recebe as chaves aí no fundo agora. E pode usar o fundo de garantia também. Deve usar o fundo de garantia, super facilitado. Agora, tem gente que fala, eu não vou comprar apartamento porque ainda vou gastar com escritura, vou gastar com isso. Olha o presente, então. E é um bom dinheiro, hein? É verdade, põe os 3, 4 mil por baixo nisso, né? É, por aí. Agora, sabe o que você tem aqui? A Sergos paga para você, e TBI, a escritura e o registro, não é isso? Na hora de fazer o repasse na Caixa Econômica, exatamente isso. Gostou, né? Para de dar desculpa, vinha para cá, vinha comprar o seu apartamento porque está na hora de você fugir do aluguel e dar qualidade de vida para a sua família. Segunda, segunda das 9h às 19h, rua Adriano Racine, 113, altura dos 6 mil da Cursina. O telefone 7660... 1349. A realização... Sergos, empresa consorciada Camargo Ortega, planejamento de vendas, Jade. Condomínio Costa Atlântico 2, venha para cá que você vai fazer um ótimo negócio.